E já, aqui está a Bia, Maria. Olá, muito bem-vinda, Bia, Maria. Lançaste-te agora o EP, Mal me queres, bem te queres, não é? Sim, esse nome é muito engraçado, digamos. É, e é um bocado utilizado, porque há imensas pessoas que têm músicas com esse trocadilho. E decidiste se apropriar do trocadilho e do jornal com o EP? Um bocado, sim, foi mais ou menos, não foi isso, foi porque eu escrevi uma canção e, sei lá, o nome fazia sentido e depois acabou por ser também o nome do EP, porque, pronto. E tu dizes que a Beatriz gosta de escrever e a Maria gosta de cantar? Sim, é um bocado, porque a Beatriz foi, ou seja, comecei a escrever, foi a primeira forma de expressão que surgiu e, pronto, é a Beatriz. A Beatriz é que escreve mesmo poemas e textos e depois acabou por surgir a parte do cantar, que foi uma coisa que eu fui explorando e, pronto, associei à Maria, que foi o... E como é que seria se a Maria escrevesse e a Beatriz cantasse? Se a Maria escrevesse, eu acho que ia correr bem. Não, não, se a Beatriz cantasse ia correr bem. Já te sentaste a ver ter isso? Mas é um exercício de dupla personalidade e trocar, não é? Exato. Se a Beatriz tem uma personalidade diferente ou não? Não, não, isso não. São parecidas? São, é a mesma coisa. Acaba por ser uma junção de uma coisa boa contra outra coisa boa. Mas, olha, a música entrou na tua vida cedo, apesar de seres muito nova, não é? Sim. Mas tu começaste a tocar aos 16 anos, certo? Sim, ou seja, já estudo música antes. Eu comecei a estudar no meu... Quando entrei para o quinto ano, entrei para o ensino articulado também, comecei a estudar música na Oriarte, que é uma escola de música em Orém. E comecei com a trompete, que não tem nada a ver. Sim, estudei, fiz até ao sexto grau e pronto, depois é que comecei a pegar no piano e... E tocas o quê? Aos 16. Agora toco piano e ucalela e guitarra. E o trompete também? O trompete já não, o trompete já não, não. Já te esqueceste? E eu toque, por exemplo, se agora tivessem um trompete para as mãos. Não façam isso, mas... Temos que ser surpresa. Não, não façam isso, mas... Não, mas toque, eu acho que sim. Há uns tempos peguei na trompete e ainda saí qualquer coisa, mas não é nada de jeito. Não, que... E começaste por compor ou por tocar covers? É assim, foi um... Eu acho que a paixão mesmo por cantar e foi mesmo... Foi mesmo escrever também, foi mesmo originais. E depois a partir daí é que percebi que gostava e depois até tive uma banda de covers e... Como é que chamava? Black Soul. Black Soul? Sim, não tínhamos uma alma negra, não. Não tínhamos, mas sim. Mas foi uma coisa assim, passageira e que acabou por também fazer com que eu percebesse que na verdade queria ir a cantar as minhas coisas e explorar essa parte. E isso tudo culmina neste teu EP. Quanto tempo é que demorou desde, sei lá, o primeiro rascunho até ao final? Isso é uma pergunta difícil porque eu tinha muitas canções espalhadas e na altura quando escrevi o brócolos com queijo é que surgiu... Esse é o nome da Irene. Sim, sim. E é muito bom, se fizerem brócolos com queijo é mesmo muito bom. Então foi daí que surgiu o nome? Tu estava-se a comer brócolos com queijo? Tinha almoçado. Tinha almoçado. A sério? Queijo é divertido? Não, há várias... Eu agora estou a metter outra receita nova, mas a receita original é... Cozes os brócolos, metem os brócolos num tabuleiro e depois põem queijo de mozarela por cima e vai ao forno. Mas pouco tempo, pouco tempo, não deixem queimar. Sim, é tipo incrível. E é queijo de mozarela, a bola de mozarela que cortamos ou é já... Ou pode ser do ralado, pode ser do ralado, sim. É mesmo bom, é mesmo bom. Acho que sim. Eu, por mim, continuava a falar de culinária. E tudo para tudo, para cantar, para escrever, para tocar, para culinária, tudo. Mais ou menos, culinária é mais pastelaria. Ok, então é ótimo. Sim, mas para alguns calcais não é bem... Sim, pois não, não, mas sei lá, pronto. Olha, e a imagem da tartaruga, que eu achei incrível também. Foste tu que escolheste? Fui eu, basicamente, que a rapariga que toca percussão comigo... Que é a imagem do teu EP, digamos. Sim, é isso. E ela tem imenso jeito para desenhar. E ela, na altura, tinha assim uns desenhinhos numa aplicação que ela tem no iPad. Eu achei super giro, não é? Porque ela também gosta muito de explorar essa parte criativa. E, na altura, quando estava à procura de ter uma imagem para a capa do EP, achei que ela era a pessoa indicada, não é? E como me conhece, e conhece as canções e o trabalho, iria expressar isso da melhor forma. E depois, na altura, falei, porque ela está sempre com uma brincadeira, que diz que eu tenho na lista tartaruga. Ah, agora estou a olhar para o Tartaruga e o meu animal, ou seja, era a tartaruga. E, pronto, na altura, sei lá, jogámos com a cena dos maluquês, com a tartaruga. E, pronto, surgiu aquela... Eu acho que tem, por acaso, é para ti. Agora eu acho que tem muito a ver contigo. Pronto, ainda bem. E ali, este álbum, a EP tem uma história curiosa em termos de gravação, que foi gravada separadamente, muitas das coisas. Sim, foi. Porque, ou seja, a Bia Maria surgiu mais ou menos quando surgiu a minha editora, da Sinfra em Discos, que é uma editora independente, e os três rapazes que a fundaram, que tiveram a ideia, eles estudam também na Escola Superior de Música de Lisboa, onde eu também estou a acabar numa licenciatura. E, pronto, quer dizer, nós temos lá todas as condições e o material, as ferramentas perfeitas para isso. Só que, sei lá, não há propriamente um estúdio. Ou seja, e nós também... Eu convidei diferentes músicos e, quer dizer, é difícil juntar com eles todos. E como os arranjos também são todos tão diferentes, têm uma orquestração toda tão diferente, acabei por... Foi, sei lá, foi no espaço de um ano que nós andávamos a gravar um instrumento, tipo, agora, e depois outro, e depois outro. E isso não é estranho? É um bocado... Ou seja, foi um bocado estranho. Teve as suas coisas boas, mas também, claro que não tivemos essa possibilidade de estar todos juntos e de criar uma base enquanto grupo, que é o que estamos a pensar agora fazer para um próximo projeto. Olha, e tu quando eras... Desculpa. Dá-lhe, dá-lhe. Quando eras mais nova já pensavas em seguir uma carreira ou estudar música? Não, nadinha. O que é que ia ser? Quis ser professora. Professora? Não, sempre quis ser professora. Professora de quê? Na altura era professora de crianças pequenas, ou seja, de jardim de infância, mas pronto, depois ali, sei lá, quando eu tinha pai de 14 anos, talvez, quando eu estava a estudar música, percebi que era fixe juntar essas duas coisas que gostava e pronto, decidi que queria ser professora de música. Estou-te a tirar uma licenciatura para poder dar aulas de música. E quanto tempo te falta para terminar a licenciatura? Já tinha ter acabado o ano passado. Não interessa. Estou preguiçosa. Estou preguiçosa, mas vou acabar este ano. Estou de correr bem, por isso. Muito bem. Estavas a falar há bocado que agora estão a trabalhar mais organicamente. Tu disseste que em 2020 ainda pode ser um álbum teu. Em 2020, um álbum não. Vamos ter um EP, uma surpresa, em parceria com a música portuguesa, mas já gostava ela própria. E o álbum só para 2021. Olha, e se fizesse um featuring com algum artista português, quem é que seria? É pá, tanta gente. Eu adoro a Cristina Branco. Eu adoro a Cristina Branco. Mas, sei lá, mas fazia com muitos mais. É? Sim, eu agora estou a preparar um duete. E ainda nem disse à pessoa, mas é um artista. Mas pronto, agora ele agora vai ver. Não, mas ele agora vai ver. E assim, é tipo... Diz o nome e depois ele não pode recusar. O que vocês não conhecem é o João Beran. É muito fixe. Pronto, mas eu vou-lhe depois enviar. Ele vai saber. Não pode recusar. É mesmo, exato. E tu vais ter concertos agora brevemente? Sim. Hoje, não é? Sim. Vai ser hoje, em Leiria. Arrancas daqui logo para Leiria. Leiria direta. No Atlas e sábado? Sim. Domingo, domingo. Domingo, sim. Se tu corra bem no domingo? Em Coimbra, na Galeria de Santa Clara. E agora, não sei se tu gostavas de tocar um bocadinho para nós. Pode ser, pode ser. Posso tocar a música que deu o nome ao álbum. Claro. Que é. Que não te queres, bem te quero. Muito bem. Isso. Força, dá-lhe. Só te queria dar a mão Não foi de todo uma intenção Tudo o que escrevo tem esse ditongo Meu querido Não é que seja segredo Não é que não possa dizer Mas cada vez que digo o teu nome Apaixono-me sem querer E mal me queres E eu mal te falo E bem te quero E bem te convém Quando dizes tu Quando dizes tu que não me mereces Só te posso dizer Só te posso dizer Pronto, está bem E escrever histórias É o meu forte E dizê-las também Acho que sim Mas cantá-las É mais difícil Ainda mais Quando falam De mim Quando falam De mim Uau! Muito bom! Até me vou obrigar! Sim, senhora! Muito bem! Parabéns! Muito obrigado! Obrigada a Igaçá! Sigam a Bia Maria Nas redes sociais E vão a Leiria hoje Se puderem E pronto E agora acho que é Tu faz as despedidas O que é que há na SIC Radical hoje? Hoje há James Corden Como sempre Muito bem! A que horas? Às 21h56 E amanhã estou cá Novamente com a Joana É verdade! Beijinhos! Muito obrigado! Obrigada! Obrigado a todos! Fiquem mais no capítulo!